E a NASA acredita que o robô Curiosity pode ter encontrado sinais de vida antiga em Marte. Pois é, algumas rochas coletadas pelo rover contém um tipo de material orgânico. Vamos entender um pouco dessa história. Cientistas da NASA acreditam que compostos orgânicos encontrados em Marte pelo rover Curiosity podem ser sinais de vida antiga no planeta. Algumas das amostras de rocha coletadas ao longo dos anos contém compostos ricos em um tipo de carbono, que aqui na Terra está associado à vida. Porém, os pesquisadores ressaltaram que é muito cedo para saber o que gerou os compostos, sendo necessárias mais evidências para dizer que a agência realmente encontrou sinais de vida. Em agosto de 2012, o Curiosity pousou no interior da cratera Gale, de 154 quilômetros de largura, em uma missão para determinar se a área poderia já ter recebido vida microbiana. A equipe do rover logo determinou que o chão de Gale era um ambiente potencialmente habitável bilhões de anos atrás, abrigando um sistema de lago e córregos que provavelmente persistiu por milhões de anos. No novo estudo, a equipe de pesquisas analisou 24 amostras de rocha em pó que o rover coletou entre agosto de 2012 e julho de 2021. Os cientistas descobriram que quase metade dessas amostras foram enriquecidas em carbono 12, um isótopo de carbono estável. Na Terra, os organismos usam preferencialmente carbono 12 para os processos metabólicos. Ou seja, o enriquecimento de amostras de rochas antigas com esse isótopo é geralmente interpretado como um sinal de vida. Em outra frente de estudo, ainda não está claro que está produzindo o metano gasoso encontrado em Marte. Esse composto poderia ser gerado por micróbios que se metabolizam sob a superfície marciana. Poderia também ser produzido por interações subterrâneas de rocha e água quente sem vida envolvida. Ou, por fim, também pode ser material antigo produzido por organismos que estavam presos no subsolo há muito tempo. Por enquanto, o rover Perseverance segue na caça de sinais de vida antiga e coletando dezenas de amostras que devem ser trazidas à Terra para análise por volta de 2031. E uma pesquisa pode provar a existência de um oceano em uma das luas de Saturno. Cientistas agora concentram os esforços para confirmar as suspeitas levantadas pela missão Cassini. Olhem só. A sonda Cassini conseguiu fazer uma descoberta que intrigou pesquisadores. Uma oscilação incomum que pode provar a existência de um oceano interno na lua Mimas, de Saturno. A especulação ainda não foi confirmada e vai ser mais estudada. No entanto, ela vai de encontro com o consenso científico de que corpos rochosos com oceanos escondidos sob as camadas de gelo e pedras são relativamente comuns em nosso sistema solar. Para a pesquisa, um time de cientista do Southwest Research Institute decidiu observar com mais atenção a oscilação descoberta pela Cassini e descobrir com alto grau de confirmação se há mesmo um oceano na diminuta lua de Saturno. Planetas como a Terra contam com superfícies oceânicas, algo que só ocorre dentro de posições orbitais e outras condições bem específicas para oferecer suporte à água líquida, um dos elementos mais essenciais para o surgimento da vida. No entanto, outros planetas e satélites podem ser dotados de oceanos internos. Aqui no nosso sistema solar, alguns exemplos disso incluem as luas Europa, Titã e Encélado, além do planeta anão Plutão. Devido à superfície de Mimas ser lotada de crateras, os cientistas suspeitam que a lua abrigue um enorme bloco de gelo, para que a formação geológica vista no satélite de Saturno seja de fato um oceano escondido, o calor dentro da lua deve ser quente o suficiente para impedir que esse volume de água congele, mas frio o bastante para manter uma pequena camada de gelo na superfície. Agora a pesquisa continua em busca de confirmação das suspeitas. Será que vem aí a confirmação de água em mais um local do Sistema Solar? Tchau, tchau.